Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, está de mudança aqui para Santa Catarina. É isso mesmo, Jair Renan morava em Brasília. A mudança foi anunciada por Lucas Dalló, que é amigo do jovem nas redes sociais. A publicação do amigo diz o seguinte, Seja muito bem-vindo, meu amigo. Santa Catarina te recebe como mereces. Feliz por escolher o melhor estado do Brasil para morar. Foi o que escreveu Dalló, que também é morador aqui de Santa Catarina. A cidade escolhida pelo 04 ainda não foi anunciada por ele. Em Brasília, Jair Renan, de 25 anos, morava com a mãe, a Ana Cristina Vale, em uma mansão no Lago Sul, bairro nobre da capital federal. Entre as cidades em que o filho de Bolsonaro poderia morar estariam a capital Florianópolis, Itapema ou até mesmo Balneário Camboriú, que é onde ele tem amigos. E você, fala pra gente o que achou aí dessa mudança.